Motoristas Sira já estão na lamentação relacionada à implementação de regra de cerca sanitária no município de Lili e o governo limita o movimento de transporte no povo Sira, no município de Lili, no município de Lili. Mas, por isso, em parte de sobrinha, o governo continua a localizar a entrada Sira na Saúde, onde simu em Marcos e Rai Leor. E o motorista Sira Katak, regra de cerca sanitária, aplica desde o povo Kik, e o atividade negocio que sustenta Sira na Moris. E o atividade negocio que sustenta Sira, no município de Lili, no município de Lili, no município de Lili. E o atividade negocio que sustenta Sira, no município de Lili, no município de Lili. E o atividade negocio que sustenta Sira, no município de Lili. O governo não tem que fazer o governo, mas não tem que fazer o governo. O que é isso? 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 O que é isso?